Fala galera, vou mostrar pra vocês aqui um pouquinho do bairro dos estados aí, ó, as ruas aqui Próximo a Cooper, tem gaião aí, ó, como é que é o bairro dos estados aqui, beleza? Vê só, seguindo reto, essa aqui vai pra Pola Kia Olha só Aqui tem as casas muito lindas, né, muito chique, né, o lugar mais Mais de casa mais, mais grande, né, olha só o tamanho das casas aí, galera, ó, no bairro dos estados em Dayal, aí, nós fizemos um bairro mais nobre em Dayal, aí, ó Eu acredito que seja esse bairro aqui, ó, um bairro dos estados Ó, é ponto massa aí, ó, bairro aí, né, aqui tem bastante, ó, logo pra frente aqui, esses prédiozinho aqui, ó, bastante lugar pra alugar, entendeu? Pra quem procura alugar, ó, casa pra alugar, aí, ó, bastante aqui, tipo, kitnets, só que é um, parece um apartamento, né, olha só Muito massa, ó, muito legal, ó Esse é o bairro dos estados aqui, ó, em Dayal, aí, ó Uma casa mais bonita que a outra, pessoal, muito chique aí Vou só até em cima ali, vou voltar com uma rua sem saída, né, essa parte aqui já é uma parte já tem menos, né, Tem casa de madeira, tá mais misturada, né, tem umas casas muito lindas também, né, mas já é mais Mas já é mais, você tem casa mais simples, mas tem casa linda que nem essa aqui, ó, essas casaramas aqui, ó, a direita É topzera, galera, só que não vai lá dever muito bem, né, porque ela é fechada, né, morada aí, e temos muito próximo dela aí, vou dar a volta aqui, nós seguimos pra vocês ali pra frente Já dia a volta, ó, vou voltar pra lá pra passar pra vocês ali, ó, aqui já é um pouquinho mais no alto, eu vi os prédio, né, os prédiozinho é legal, hein, Dayal Aí tem outros prédio menor aí, de 3, 4, Antara aí, né, bacana aí, né, essa rua aqui ainda tá sem pavimentação Tipo aquelas pedra regular redonda, hein Aqui, ó, 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 como é que tá o tempo, ó, bem legal, bem lindo aí, finalzinha tarde aí do domingo, mostrando pra vocês aí, ó, um pouco mais de Dayal aí Casas bem lindas, ó, bem bacana, ó, deixa bem, ó, essa aí, ó, entre outras, né, passando aqui também tem lugar para alugar e loja e coisa nada né para quem quer montar seu negócio e logo aqui na frente pessoal aqui tem a empresa empresa que várias empresas mas essa empresa aqui uma empresa grande né forte aí ó vem da aula o j reg é uma topzera aí galera pega até de menor aí tipo de 16 anos 15 para 16 anos aí ó esteja estudando né a j reg pega também é um é muito bom né é a hora que tá fazendo o final do ano aí você começa a contratar ele contrata ali para estudar daí fazer senai aí beleza pessoal tem outras empresas aí também né é contrata né só que passa a partir de 16 anos para 17 já pode fazer estudar e também trabalhar meu período um dia ou dois dias da semana aí dependendo com a combinação com a empresa aí trabalhar um dia na empresa e estudo o resto aí e faz senai né e tem outros nomes também né não é só senai né mas tem outros nomes ali também e outros outros estudos ali né é muito bom aí para quem quer trabalhar jovem aprendiz aí é muito topzera aí beleza pessoal o passar logo aqui também é muito ela é mais feitinha mas ela só casou na top topzera aí é muito legal aí é o final da rua né você sair olha inclusive a de cima aqui tá para vender ainda não sei se vai puxar aqui no bicho é um casarão muito lindo deixa eu ver se eu consigo ali vai puxar ó e para vender a galera vou virar aqui um pouquinho vou tentar dar um zoom ali ó ó e aí tá no telefone aí ó ó do vendedor aí e vou voltar para cá ó da chique ó eles agora ela fica um pouquinho mais no alto aí do morado aí e aqui é um lugar de casa bacana o bairro dos estado aí né e vai só é muito bom aqui tudo linda lugar um lugar tranquilo calmo né o bairro dos estado em Dayal e tem outras outras empresas né próximo aí e tá pouquinho mais rápido aí para mostrar para você ver que o sol já tá sempre bom quase né quase acabando o sol aí aí já começa a dar uma escurecida aí oi ó e aí e se lá do esquerda ele abraça um castelo é muito lindo bacana aí lugarzinho e aí tem loja mercado tudo próximo aqui também né polícia né Faz muito tempo aí, eu já fiz outro vídeo aqui no bairro dos Estados aí, quando não era pavimentada a rua, né? Não tinha sualto aí, né? O bairro era muito bom, era uma pena que não tinha sualto. Agora, a sualto ficou topzera, pessoal. Muito bom, né? Ajuda um eito, ó. Nem se fala, né? É a rua tá cara, né? O bairro, o bairro é tudo, né? O bairro é tudo, né? E aí, isso é uma rua principal que importa o bairro, né, galera? Vou mostrar aí pra vocês aí. Se você for fazer todas as ruas aí, aí vai bastante tempo aí. Logo aqui tem a Pai, ó. A Pai tem, ó, outros, outro policia também, que fica aqui perto, né? Presídio, né? Fica a voz pra cima aqui. Presídio aí. Só. Tá sossegado, né? Beleza, pessoal? Vamos sair de embaixo, onde fica a próxima caixa econômica ali, né? Pra voltar pro centro do Nair, ó. A polícia aqui que eu falei, ó. Polícia militar aí, ó. Que aqui também, né? Próximo aqui. E aí, só. E esses pezinhos de... De palmito, copilho, sei lá. Deixa muito bonito aí a região, né? Dá outra cara aí pra região. Aqui embaixo, pessoal, é a Doutor Brumenau, a Rua Doutor Brumenau, que pega as direitas, vai para Brumenau, Santa Catarina. E as esquerdas, nós voltamos pro centro do Indaiá, aí. Então, quem pega as direitas, vai para Brumenau, hein? E vai voltar pro centro, ó. Centro de Indaiá, ó, pessoal. Vários dos estados estão coladinhas no centro aí. Ó, tem padaria, próximo aqui, né? Padaria, os bancos, né? O ginásio, os splitter também ficam aqui, né? Próximo aqui. Ó. O sicóbio, né? E aqui tem uma rua também, né? O pavimentado. Aqui fica na rua da Profeitura, viu? Nossa, uma rua da Profeitura aqui, ó. As esquerda, e a rua... É a Profeitura as esquerda aqui. Nós vamos passar a ponta do outro lado, então, vamos pegar esse aqui, né? Por essa ponta aqui. Olha aí, ó. A outra aí, né? Tem que dar outra volta, mais lá por cima, para pegar outra ponta aqui, um pouquinho mais longe, né? Aqui passa mesmo perto do Rio Itajaí-Açul, ó, tem uma rua bem próxima. Rio Itajaí-Açul aqui, em Itaial, Santa Catarina, aí, ó. É de quarta, Itajaí. Assim que der uma esquentada aí no sol pra frente aí, eu quero ver se vou para o Balneário, que eu vou dormir, para fazer um vídeo para mostrar para vocês aí. E aí, né? Aqui no canal, aí. E eu também vou ficar conhecendo um pouquinho mais do Balneário. Olha a ponta do Zarco aqui de Iaial. Um cartão postal aqui, do Balneário. Santa Catarina. Sobre o Rio Itajaí-Açul, ó. Essa ponta aqui fica muito legal, né? Uma ponta mais velha aí do Brasil. Nesse formato, nesse modelo aí, ó, galera. Vocês vão botar no Google aí, que vai puxar a data, tudo aí, certinho, né? O tempo de fabricação da ponta, hein? Muito bom, ó. Tá tudo certinho no Google ali. As pessoas, os engenheiros, tudo que gastaram para fazer a ponta, tudo ali. Bacana. E aqui é a Redoviária de Itaial, ó. E aqui, ó. Essa é a direita aqui. A Redoviária de Itaial, aí. Até uma hora eu vou vir fazer um vídeo também. Que eu tô devendo aí, ó. Me pediram aí. Descreditada aí, horas aí de... De ônibus, tal, né? Aqui em Itaial. E hoje em Itaial não tem ônibus, galera. Toda hora. Entendeu? Cada bairro aí tem um tipo, um horário que vai ter ônibus, né? A gente pode supor que seja às 7 da manhã ou outro ônibus e meio-dia aí, por causa dos alunos também. E alguma hora da tarde, eu supondo, e... E às 18 horas, eu supondo, né? Aí, cada bairro mais ou menos isso, né? Então, tem uma base aí que eu sei, né? Pode ser que tem bairro que seja por morar diferente, depende da população do que esteja aqui no bairro, né? Que eu precise pegar o ônibus pra vir no colégio, tal, pra ver... De colégio, porque, às vezes, o colégio tem vaga, tipo, o primeiro grau, o segundo grau, ele não... Aquele setor, né? Aí tem que ir pra outro bairro, pra você, né? Beleza, galera? Mas, primeiro, é isso aí. Então, tem região aí, como a cidade é grande, aí tem ônibus toda hora, né? Tem aqui, né? É toda hora, não. Aqui, pegando aqui reto, galera, vai pra PL470, ó. Hoje tá sossegado o trânsito, de boa. Mas, amanhã, que é o... De trabalho, aí o bicho pega, hein? Mas, faz corrida, hein? Aqui é a empresa Yucfus. Yucfus aí, ó. Yucfus, a empresa aí, teste, muito, muito boa também, né? Que é bastante serviço aí pra região aqui, Itaial. Né? Mas, também, tem outros lugares aí do Brasil, também tem... Né? Representante, empresas deles, também, né? E aqui, quem tá entrando, chegando em Itaial, aí tem que passar por essa rua aqui, ó. Quem vem do portal, né? Quem vem do portal, aí é pra essa... Essa rua, aí. Falou, galera. Espero que estejam gostando do vídeo. Deixe seu like aí, ó. Seu comentário. Não esquece de seguir o canal. Mais um videozinho, assim, saindo aqui de Itaial, aí, Santa Catarina, aí. Pra todo o Brasil, então... Tem que ter umas galera aí que assistem de fora do Brasil, também, né? Aqui nós, aí. Um abraço aí pra vocês, aí. Que Deus abençoe, aí. Que continue ligado, aí. Dando aquela força, aí. Nós mostrando aqui o Brasil pra vocês, aí. Como é que tá, ó. O estado do Brasil, aí. Que cidade. Aqui é o bairro da Nações, pessoal. Então, ali na frente, também tem um loteamento ali, também. Já fiz vídeo e mostrei pra vocês aí, né? No canal mais pra frente, que eu faço novos vídeos aí, mostrando, atualizando, e cada vez mais. Se aumentou as casas, como é que tá, né? Beleza, pessoal. Bom, hoje, comecei lá no bairro dos estados, mostrando pra vocês um pouco do bairro dos estados. E tô cortando a cidade aí, mostrando pra vocês aí como é que tá aqui. Esse loteamento novo é bem diferente aqui. Aqui é praticamente no centro da cidade, esse mais um ladinho, o centro aí, ó. Ó, tem via crédito, ó. Esse lado direito ali é via crédito, banco, né? Tudo prontinho também, ó. Mas vou ficando por aqui. Um abraço pra vocês aí. Continue ligado aí nos vídeos aí. Cada vez que tô postando aí, tentar postar cada vez mais seguido os vídeos aí pra vocês aí. Deixando atualizado aí. Não esquece de comentar, curtir. Tamo junto, valeu. Um abraço, fique com Deus.